Fala Vaqueiro, mais de 60 filhos campeões, o 13º maior reprodutor de todos os tempos pela ABQM Pai de 3 campeões do Potro do Futuro foram outras competições Seus filhos somam mais de 1.213 pontos na ABQM Você conhece esse garanhão? Então se inscreve no canal galera, deixa o like, bora pro vídeo Música Em 22 de fevereiro do ano de 2000, na Califórnia, nos Estados Unidos Mais precisamente no Double Ranch, nascia um dos que hoje é considerado um dos grandes raçadores de vaquejadas Devido ao grande cruzamento que existe entre velocidade e trabalho Pra tirar esses animais que serão voltados pra vaquejada Nascia Troy Affit Filho do líder de estatística em reprodução de velocidade First Down Dash E mãe Silk Skir Que é uma grande matriz que tem muitos filhos pontuados O First Down Dash é um reprodutor consagrado em todo o planeta Foi um grande atleta, ganhador de 13 vitórias E conseguiu ganhar mais de 887 mil dólares em sua carreira Produziu grandes garanhões Grandes ícones da raça quarto de milha Um deles é o Troy Affit Sua mãe, Silk Skirte, tem 17 produtos 15 produtos ganhadores E 12 ganhadores clássicos no solo americano Esse potro, no caso, que era potro americano Que nasceu em solo americano com registro aqua Tem a sua linhagem, principalmente o animal Death Forecast O seu pai é filho de Death Forecast E sua mãe também tem Death Forecast Ou seja, a intenção do criador era traduzir o sangue Death Forecast E o Troy Affit venceu Correu dos 2 aos 6 anos em solo americano Lá nos Estados Unidos venceu 8 corridas Exatamente em 17 de agosto de 2017 O garanhão Troy Affit pousou em solo brasileiro Com um grande projeto do criador Duda Mendonça O conhecido Aras LM Que teve essa visão Ou seja, o grande visionário Duda Mendonça Teve a ideia de trazer um animal competidor dos Estados Unidos Ganhador, além de ter a genética toda voltada para a velocidade Correu, venceu 8 corridas Arrecadou 50 mil dólares E veio para agregar ao plantel do Duda Mendonça Que lá no Aras LM foram produzidos grandes campeões de vaquejada Em 2015 ele veio para o Aras Fábio José Para somar esse grande projeto do Aras Fábio José Que para nós vaqueiros é a picha conhecida como a picha coberta A primeira picha coberta do Brasil Garanhão que produziu na velocidade Três tambores, baliza e outros esportes 11 campeões com registro de mérito 120 pontos Produziu grandes animais Principalmente nos três tambores e na corrida Mas foi na vaquejada que esse garanhão se encontrou Produziu 60 filhos campeões em vaquejada Por todo o solo brasileiro Não é todo garanhão que tem essa regularidade em seu sangue Produziu mais de 60 filhos campeões em todo o Brasil É o 13º maior reprodutor da BQM por todos os tempos Pai de três campeões do Ponto do Futuro Quase que consecutivamente Em 2016 a Helena Easy campeã do Ponto do Futuro Em 2018 o Cabaré Fit Alô seu irmão, aí vem o Diego É o produto do Tronha Fit agora Dispulta do campeão, reserva do campeão Na Ponto do Protetor Só mais você Vem pra fazer valer Segura, segura E em 2019 o DJ Fit Ele vem pra celebrar, pra fechar com chave de ouro E aí, o Nelson Pinto, o Sergi Pano que vem Botando animal que é produto, o Trafit agora Vem na ponta do Protetor, passou a volta sensacional Vem com tudo agora Vai com você É pra fazer valer, garoto Segura Segura Valeu, bom Valeu, bom Uma pegada diferente Brasil Esse resultado aí, Major, fica Tendo também o destaque pra Armado Fit Que foi campeão do Derby Congresso de 2018 Vem com tudo agora, porta opinião Protetor, protegendo o braço Segura Os seus filhos na vaquejada somam nada mais nada menos que 1.213 pontos E também tem um destaque pra um grande filha do Gareão Troiafit que foi recorde de preço no tempo Por duas vezes consecutiva Por duas vezes consecutivas A égua Bahamas Apollos, que foi comercializada por 1.600.000 reais O Gareão Troiafit, pessoal O Gareão Troiafit, pessoal, é aquele tipo de animal que realmente os olhos pulam ao ver Um lindo animal negro, com apenas uma estrela na testa e uma mancha na perna esquerda traseira Tem seu pedrigui, principalmente o cavalo Death Forecast Sendo o filho direto do First Down Dash Hoje ele se consagra no Aras Fábio José Tendo em sua reprodução Animais que no último leilão agora, há poucos dias atrás, foi um leilão com alta soma Teve animal comercializado por mais de 200.000 Um irmão próprio do Armado Fit também foi comercializado E tem um detalhe O cavalo Troiafit, galera Foi o primeiro animal Aliás, o primeiro garanhão A ter um prêmio Todo voltado pra ele Hoje em dia a gente tem A premiação milionária do Diego Stil Tem a premiação roxa do Rochão Que é completando os 25 anos do Rochão Mas em 2011 Sendo pioneiro nessa área O empresário Duda Mendonça lançou O primeiro GP voltado pra um garanhão de vaquejada Que era o GP Troiafit Que de 2011 pra cá Vem sendo realizado no começo por Duda Mendonça E agora por seu Geraldo Magela, seu atual dono E em 2011 Quando vaquejada tinha um prêmio um pouco menor O primeiro GP Troiafit esquentou o mercado do cavalo do Quarto de Milha Com esse GP que trazia 100 mil reais em prêmios Para os filhos do Troiafit Por isso que esse cavalo Troiafit, galera Merece destaque Por nós na vaquejada É um cavalo que Na sua linhagem é totalmente voltado pra velocidade Correu nos Estados Unidos Ganhou Reproduziu filhos ganhadores nos Estados Unidos Mas quando veio para o Brasil Quando acrescentou ao plantel de vaquejada do Brasil Foi realmente um divisor de água Além de ter empresários que investem pesado na sua marca Hoje tem produto Troiafit com a Pantera Vários produtos Troiafit com a Pantera Que com certeza Brevemente estarão despontando nas pistas em competição do Brasil Então se inscreve no canal, galera Deixa o like Esse foi o vídeo de hoje Deixa aí no comentário ideias para outros vídeos Que eu possa estar vindo gravando Então é isso, valeu!